Olá, players! Eu sou o Matheus e você está no Se Joga no Jogo. Como vocês estão vendo aí, galera, nós vencemos então o desafio do Príncipe. É mais um desafio da estratégia e mais um daqueles desafios surpresas, né? Então, sem demoras, vamos para as batalhas. Então, galera, vamos aqui para a nossa primeira batalha? Eu vou começar então com o Leador, Príncipe, aqui o Mago, deixa eu ver, e Executor. Ficou um pouco pesado na minha opinião, mas ali também do lado dele só tem a Fúria, que é um pouquinho mais leve também, mas... Ficou pesado também, acho que ficou equilibrado. Eu, pelo menos, escolhi cartas que eu gosto. Ah, ele me deu ali o Mega Servo, o Ariete e o Espírito de Gelo, certo? Então, eu acho que está legal. É um deck legal, galera. Vou começar então aqui com o Leador para segurar a P.E.K.K.A., né? Mas a P.E.K.K.A. está bem forte, hein? Olha só, já arrebentou uma torre minha já aquela P.E.K.A., hein? É... vai ser difícil, o cara começou meio nervoso já, ele tem Mago de Gelo. Então, eu vou jogar aqui o Executor para segurar o Mago de Gelo. E já de quebra eu pegar aquela Horda ali também, né? Pelo... a Horda que nós demos para ele. Vamos então de Ariete e Executor, que eu acho que vai ficar um combo legal. Ele tem a Bola de Fogo, que nós demos para ele também. E os Bárbaros ali... É... levou, levou. Não comecei muito confiante no combo, não. Porque, principalmente, eles já perderam o troncozinho ali na... O Ariete ali no começo, mas deu legal. O Príncipe também já está fazendo estrago ali na torre da direita. Ah... ele está vindo com um combo parecido ali, né? Com a P.E.K.K.A. e a Mosqueteira. Já seguramos a P.E.K.K.A. dele, que era a carta principal do combo dele ali, né? E o Maguinho já está indo. Ah... Jogaram Bola de Fogo no meu Maguinho, legal. Não tem problema. Vou segurar aqui o... Vou... Peraí que engasguei, galera. Desculpa. Ah... o Executor vai me ajudar a derrubar esta torre. Derrubou. E... Bom, agora praticamente... Deixa eu ver. Ele vai tentar fazer o combo novamente, né? Ele deve estar ciclando o deck para jogar a P.E.K.K.A. Será que a P.E.K.A. é a principal carta dele de ataque? Ele só tem só isso mesmo? Joguei ali o Príncipe, mas a Horda já... Já... Me prejudicou. Ah... Então vamos de Executor para derrubar esta Horda e não deixar eles... Eles fazerem nenhum estrago na nossa torre da esquerda. Ele jogou uma Bola de Fogo no nosso Executor. O Zap com o Mega Servo vai segurar a Horda ali também. A P.E.K.K.A., como a gente imaginou, né? Vou jogar o Espírito de Gelo, que vai ajudar a segurar. E ele não vai chegar na nossa torre. Legal. Não chegou na nossa torre. É a carta... A P.E.K.K.A. é a carta principal dele, pelo jeito. Bom, a gente levou então a batalha aqui já, né? Ele tacou ali um foguete para tentar derrubar a torre da esquerda e não deu. Já era três coroas. E fechamos então a primeira batalha. Vamos começar então a segunda batalha? Eu vou de Bárbaros de Elite. Gangue de Goblins. Príncipe. Mago. E... Bom, galera. Por que eu escolhi este deck? Não jogo muito com Lava Round, então eu coloquei o Mago ali, porque eu sei que talvez o Mago e a Gangue de Goblins me ajude a segurar o Lava Round dele. Vamos ver, né? Não sei. Bom, vou jogar o Lenhador ali. Para já começar a dar um dano na torre dele. A gente tem que atacar rápido, já que ele está com o Lava Round. Então nós temos que atacar rápido, certo? Toda oportunidade que der é atacar. E sem querer ele formou um combo bom ali, hein? Vou jogar o Relâmpago. O Relâmpago não pegou no Lava Round. Ah, esses Lava Pups. São terríveis. Bom, deu para segurar, mas tomamos bastante dano ali, né? Ele já deve ter juntado a Elixir para segurar isso. Ele está ali com os Servos. Vamos ter que jogar o Mago, então. Espera aí. Vou dar uma segurada para ver se eu já consigo atacar com os Bárbaros de Elite, certo? Se conseguirmos atacar com os Bárbaros de Elite, vai dar um combo legal. Vai dar um dano legal junto com o Lenhador, certo? Ele já jogou o Lava Round de novo, como era esperado. O ruim é que a carta principal dele é o Lava Round, que custa 7. E a minha principal é o Bárbaros de Elite, que custa 6. Ou seja, é pouca coisa. É pouca coisa de diferença. Até carregarmos um combo legal, eu estou com uma vantagem de um de Elixir, mas não é tão vantagem assim, porque a vida do Lava Round é muito grande, né? O Lava Round é um tanque aéreo, né? Ah, galera, já era. Já era. Não deu para nós. Não deveria ter dado o Lava Round para ele mesmo, né? Não deu para nós. Bom, vamos lá então, galera, para a próxima batalha. Eu vou de Príncipe. Vou de Dragão Bebê. Gigante. Lenhador. E vamos esperar, vamos ver o que ele nos deu. Eu gosto muito de jogar Gigante com Balão. Vamos ver se dá certo o Gigante com Príncipe, né? Bom, vou começar com Príncipe, porque não tenho nada mais assim para segurar o combo do cara, que foi um combo legal, né? Foi um combo bem legal que ele fez aí. Bom, vamos lá, vamos jogar o nosso Gigante com Espírito de Gelo e o nosso Príncipe já está chegando ali. O Tornado vai dar uma segurada na Mosqueteira. Ah, foi bom que ele direcionou a Mosqueteira para o outro lado e o nosso Gigante já está batendo ali na torre dele. O ruim é que esse Lenhador aqui vai nos perturbar um pouco, hein? Vai nos perturbar um pouco esse mineiro. Deixa eu ver aqui. Eu estou com o Spark, agora que eu vi. Eu estou com o Spark. Legal. Não sei se é muito legal, não. Eu não jogo muito com o Spark. E eu já tenho um tanque que é o Gigante, né? Se bem que o Spark tem uma vida tão pouquinha que não dá para falar que ele é muito tanque, né? Vou jogar o Dragão Bebê porque é a única coisa que eu estou vendo aqui que dá para segurar o Lava Hound. O Espírito de Gelo não vai derrubar o Lava Hound. Então só temos o Dragão Bebê, praticamente. Vou segurar a flecha para jogar nos Lava Pups. Porque os Lava Pups que dão um dano real, né? O mineiro dele está batendo. Ele vai levar aquela torre do lado esquerdo. Ah lá, já está fazendo gracinha já, né? Pelo amor de Deus. Lenhador para segurar a Mosqueteira. Enquanto isso, a gente já tenta segurar aqui para fazer alguma coisa. Para eu ver o que eu vou entrar aqui no... Qual combo eu vou usar. Ele tentou usar de novo aquele combo de... O Príncipe das Trevas com o Golem de Gelo. Como eu derrubei o Golem de Gelo, ele jogou um Mago ali para tentar fazer um combo também. O Espírito de Gelo para segurar os dois. E vou jogar já o Gigante. Não vou jogar ele recuado não. Vamos já atacar porque a gente não pode perder muito tempo, certo? Flechas para segurar os Esqueletos. E o Gigante vai chegar ali. Será que dá para levar aquela torre? Não deu para levar com o Gigante, mas deu para levar com o Lenhador e o Príncipe, certo? Desse lado já tem outro combo de Dragão Bebê com o Príncipe. A gente vai levar a torre ali do lado direito também. Deu um contra-ataque legal, né? Já coloquei o Gigante ali e vamos para cima com tudo. Já vou colocar o Spark aqui. E se der bom, vai de Três Coroas. Que legal, hein? Já era. Acabou. Então levamos aqui mais uma batalha. Vamos então para a nossa última batalha, galera. Eu vou de Ariete. Agora está difícil, hein? Eu vou de Espelho. Eu vou de Espelho. Veneno. Barril de Goblins. E não saiu uma mão tão boa, hein? Mas tudo bem. Ah, ele nos deu ali o Gigante Real, que eu gosto. E o Príncipe das Trevas, que eu também gosto. Vamos fazer um combo aqui dos dois? Porque ou ele se protege um ou ele se protege do outro. Dos dois ele não consegue se proteger. Se bem que ele jogou ali já o Foguete com o Zap, mas já demos um dano legal. E com o Veneno para matar, que eu joguei ali, que matou a Princesa, já quase derrubamos a torre dele. E ele gastou bastante elegi para se defender, né? Vamos ver então. Eu vou jogar aqui os Servos um pouco mais recuado. E... Deixa eu ver. Ariete. E os Goblins lá atrás. Porque o Ariete vai distrair a galera aí. Os Bárbaros vão bater no Cavaleiro. E os Goblins, era o que eu imaginava, derrubaram a torre. Certo? Ele está vindo ali com o Mineiro. E com o Príncipe. Eu vou jogar então o Príncipe das Trevas. Para ser Príncipe contra Príncipe. O Espírito de Gelo vai nos dar uma vantagem com relação ao Príncipe dele. Deixa eu ver. O Príncipe ali vai segurar também o Cavaleiro? Não. Não segurou o Cavaleiro. Mas não tem importância. Ele quase não tirou nada de dano da nossa torre aqui da esquerda, certo? Então como o Cavaleiro está com uma vidinha baixa, eu vou... Não ligar para o que está acontecendo ali. Ele jogou de novo o Mineiro em posição defensiva. E o Príncipe também ali em posição defensiva, né? Príncipe das Trevas. Ele clonou. A desvantagem do clone, galera, é que um hit só acaba tudo, né? Então você tem que usar muito bem. Já o Espelho, ele já praticamente duplica a carta mesmo, né? Não tem essa desvantagem. A não ser desvantagem de level, né? A torre ali da direita também quase já era. A torre nossa da direita ele não encostou. A torre da esquerda está na metade da vida. E falta só 25 segundos. Se a gente segurar aqui, já era. Acabou. Certo? Ele jogou ali, então, o Mineiro com o Príncipe. Fez uma bagunça ali do lado esquerdo, mas a gente já conseguiu segurar. O foguete vai levar a nossa torre? Não, ele jogou foguete errado ali também. É, já era, amigo. Acabou para você. Certo? Então é isso, galera. Vencemos a nossa última partida do desafio do Príncipe. Eu estava precisando um pouquinho do Príncipe mesmo, então ficou legal. Vencemos aí. Vamos coletar aqui, então. Eu tenho mais um Príncipe. No baú, o que vai vir? Ouro. Arieti. E cobre lanceiros. Bom, tá bom. Então é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.